Décima sexta rodada do Brasileirão Série C concluída e o Carro Futebol vem passar para vocês aqui os resultados de jogos e tabela de classificação atualizada pela décima sexta rodada e eu quero fazer uma enquete com você meu amigo e minha amiga torcedor. Vixe, na hora da enquete o negócio vai e cai para a égua. De novo, quero fazer uma enquete com vocês. Quem vai adivinhar que time é essa camisa aqui? Pela cor você não vai saber, porque eu acho que não tem nenhum time dessa cor aqui. Lembrando, é brasileiro, está jogando na Série A e as cores são branca e preta. Só posso dizer isso, beleza? E aí no próximo vídeo da Série C, você deixa nos comentários e no próximo vídeo eu vou falar para vocês, eu vou mostrar a camisa, vou estar vestindo ela e vou mostrar a camisa para vocês, para vocês saberem qual é o time. Beleza? Então, chuta aí. A cor é preta e branca, só posso dizer isso. Beleza? Vamos lá. Lembrando que a décima sexta rodada se iniciou no último dia 23, sábado, e terminou ontem, dia 25, segunda-feira. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho dessa câmera aqui, né? Para a gente poder ver melhor a parada aqui. Vamos botar bem aqui embaixo. Bora lá. São José recebeu o Botafogo de Ribeirão e meteu 2 a 1. O Atlético Cearense recebeu o Manaus e meteu 3 a 1. O ABC recebeu o Floresta, que se perdeu na Floresta, e o ABC meteu 2 a 0. O Autos do Piauí recebeu o Campinense. O Autos, muito bem, obrigado. Parabéns aos torcedores do Autos do Piauí, ganhando de 1 a 0. O Ferroviário recebeu o Vitória, o Vitória, que não levou Vitória nenhum, e o Ferroviário, que não ferrou ninguém, ficou no 0 a 0. Vamos lá para os próximos cinco confrontos. Bora lá. Aí aqui o Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, o Remo não remou, o Botafogo não afogou e ficou no 0 a 0. O Brasil de Pelotas, quase tentou meter a Pelotas além do Aparecidense, que apareceu muito bem, obrigado, ganhando de 2 a 1. O Pai, que virou filho do Figueirense, melhor para o Figueira, porque Figueira jogando fora de casa, leva um empate, não é tão ruim, né? Empatou aí em 1 a 1. O líder, Mirassol, meu amigo, o sol estava quente, pegando fome, o Confiança ficou desconfiado e perdeu de 3 a 1 para o Mirassol. O Volta Redonda, que recebeu o Ipiranga, que aqui no Ipiranga não tinha combustível nenhum, e o Volta deu uma volta no Ipiranga, ganhando de 2 a 1. Beleza? Agora vamos lá para a tabela de classificação atualizada. Se liga, meu amigo, não perde o foco. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Quero te pedir mais uma coisa, você é meu amigo e você é minha amiga torcedora. Assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito. Está faltando aí, sabe quantas horas vamos conseguir a monetização desse canal top, que eu passo o vídeo para vocês todos os dias? 800 horas. E conseguindo, pode ter certeza que eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Então vamos lá agora para a tabela de classificação. Vamos fazer aquela análise rápida, né, da pontuação, do 5º colocado ao 1º, a diferença, e vamos ver a galera que está na zona de rebaixamento, quem tem mais chance aí de sair na próxima rodada. Beleza? E também quero falar uma coisa para você, a maioria tem 16 jogos, só que o Mirasol e o Botafogo da Paraíba tem 15 jogos, porque foi aviado um jogo desses dois aí. Beleza? Vamos se enfrentar mais na frente. Bora lá. Aí na primeira colocação o Mirasol com 32, na segunda colocação o Pai Sandu com 27, na terceira o ABC com 27, também na quarta o Volta Redonda com 26, na quinta o Botafogo da Paraíba com 26, também na sexta o Figueirense com 26, na sétima o Aparecidense, que apareceu muito bem, com 25, e na oitava colocação temos aqui o Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Alô, São Paulo! Que não é um esporte clube, é a cidade. 23 pontos, beleza? Aí na nona colocação o São José com 23, também na décima colocação o Remo com 22, que só empatou. O Vitória vem na décima primeira com também 22, que só empatou o Autos do Piauí, vem na décima segunda, muito bem, Autos, com 22 também, que ganhou na décima terceira o Manaus com 21, também na décima quarta o Ipiranga com 19. Vamos ver aqui o restante da galera da Série C. Na décima quinta o Confiança, que ficou desconfiado e perdeu com 17, na décima sexta o Ferroviário com 16, e aqui na zona de rebaixamento a gente tem aqui o Floresta, que após a derrota rebolaram ele para a zona de rebaixamento. Na décima sétima com 16 pontos, mas pode sair na próxima rodada, se liga! Na décima oitava o Atlético Cearense, que está vindo muito bem, estava lá embaixo, está subindo o Atlético, meu amigo, pode sair também na próxima rodada com 16, né? E o Campinense com 15, quem não sai mesmo é o Brasil de Pelota, que tem 14 ganhando, vai a 17, mas não consegue sair, né? E pode até conseguir, dependendo se todo mundo aqui de cima perder, ele pode sair, mas eu acho muito difícil, né? Mais provável a sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, Floresta, Atlético Cearense e Campinense, beleza? Agora vamos lá para o quinto colocado aqui, vai saber a diferença aqui da galera do quinto colocado até o primeiro. O quinto colocado é o Botafogo da Paraíba com 26 pontos e aqui tem 32. Então a diferença não é monstra, né? São apenas 6 pontos, duas vitórias aí conseguiriam alcançar, mas lembra alcançar. Mas lembrando que o Mirasol tem um jogo a menos e o Botafogo da Paraíba também, que foi adiado o jogo entre os dois aí, beleza? Lembrando mais uma vez que se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Meu Deus do céu, não está inscrito não, não está perdendo tempo, mano. Se inscreve nesse canal logo, caralho. Beleza? Valeu, fica na paz, tenha uma ótima terça-feira e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!